Essa é a geladeira da dona Irineia, quase vazia. Só tem comida para hoje e olha lá. Na casa moram ela, o marido e mais duas pessoas. 11 de ontem eu estava, meu gás acabou. Meu gás acabou, fiquei um dia e uma noite sem gás. Mas como eu dou meus pulos, eu consegui. Uma mulher trouxe o dinheiro para me comprar o gás. Pelo menos no dia do gás eu tenho, eu arrumei. A pouca comida veio de doações. E se não fosse o auxílio emergencial, a situação estaria ainda pior. Dona Irineia procura emprego, mas não encontra. Está difícil também, não arruma. Por causa dessa pandemia, não arruma. Não arruma nada, por causa da pandemia. Ela pede doações com urgência. Do contrário, não vai ter o que comer com a família. Essa é uma triste realidade de quem mora na periferia. A grande maioria das pessoas conseguiu sobreviver até agora por conta do auxílio emergencial. Seja a parcela de 600 ou de 300 reais. Mas muita gente se pergunta o que vai ser deles quando chegar janeiro. Momento em que se encerra o programa de ajuda do governo. E quem não recebeu nada? Essa é a situação da Lindy Nalva. Ela cuida de dois netos pequenos. Paga 300 reais de aluguel que está atrasado. Na casa não tem nada para comer. E ela ainda pode ser despejada. Eu estou passando muita necessidade com as crianças, que eu cuido dos meus dois netinhos. E estou com o aluguel atrasado. Onde o homem veio para despejar a gente aqui, né? Mas aí as pessoas que moram aqui me ajudaram, veio aqui e conversou com o homem. E não mandou a gente embora daqui. Mas assim, quem puder me ajudar a pagar o aluguel, não precisa nem entregar para mim. Eu levo ali no homem, pago o aluguel para ele. Quem tiver as coisas, assim, para dar para as crianças de comer, tudo, e puder me ajudar. Uma boa história. Rodrigo, como assim boa história? Você disse que a gente viria uma boa reportagem. Está aí. A melhor oportunidade para, mais uma vez, você, de Marília, até mesmo de fora de Marília, manifestar a tua gratidão à vida. Dar. Dar do muito que você tem. Mesmo achando que não. Como sempre cantou o Tchão Carreiro, se eu der tudo o que tem, não acabo o que é mil. E a gente convoca aqueles que também podem se somar. Muitas campanhas têm sido feitas em Marília, para tudo quanto é lado. E a gente vê que a necessidade parece ser maior frente à solidariedade. Não, não. Nosso coração, bom, bom, imbuído de boas, de bons anseios, de bons pensamentos, de bom desejo pelas pessoas, vai fazer frente a essa magnitude da miséria. E o Brasil tem muito mais gente morrendo de fome, morrendo assim, de desesperança, do que de doença. Nós temos isso, abatendo mais vidas à toa e à direita todos os dias. E essas vidas que tomam não são contabilizadas.